3, 2, 1 Pega a volta Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me olhando Diz que tá me lembrando Tipo assim Deixa eu rolar Depois, depois de dito 3, 4 Foi O Roquinho O Roquinho Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minha só... Minha só... Não sei a letra aí do direito Porra, caralho! Calma! Tava quase... 3, 4 O Roquinho Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, e não fui por aqui Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, e não fui por aqui Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, e não fui por aqui Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, e não fui por aqui Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa Eu não duvido, não Obrigada.